Aí Dida, isso é pra você, especialmente pra você, preste atenção, tá vendo essa massa aí, tá vendo, na árvore, olha mais de pertinho que eu acho que você não viu, é Dida. São milhares e milhares de lagartas, isso aqui são as fezes, milhares e milhares de lagartas, só pra você ter um bom dia, preste atenção, só pra você ter um bom dia, tá?